Rua Hongdae em Seul com jovens energéticos está sempre lotado. Este é um lugar onde você pode sentir a vitalidade de Seul. A capital da Coreia. Perto da rua Hongdae há muitas universidades próximas. Com jovens estudantes universitários na rua Hongdae há muitas lojas de roupas exibindo roupas a vários preços especialmente apreciado pelos jovens. Os edifícios circundantes também são lindos. E visitantes olhando ao redor várias roupas em exposição e eles querem comprá-lo. Às vezes enquanto você se move nas ruas de Hongdae equipe do mascote da rua Hongdae fornecer orientação a muitos turistas. Rua Hongdae em Seul é um lugar quente onde os jovens mais se reúnem. Existem vários locais de entretenimento e restaurantes que os jovens gostam muito. Ao contrário da área Gangnam ou da área Yewudu, que desenvolveram instalações comerciais, a rua Hongdae é caracterizada por ser composta principalmente por instalações recreativas. Em particular, mostrando várias características exclusivas da Coreia instalações para jovens estão concentradas aqui. Porque reflete rapidamente as tendências que os jovens gostam. Você pode facilmente acompanhar as últimas tendências em Seul. E aí E aí Tchau, tchau.